Olá, muito bom dia! Vem chegando por aqui porque o Rondônia Rural já está no ar e você confere agora o que nós vamos mostrar. Em Nova Brasilândia do Oeste e Alta Floresta do Oeste, interior do estado de Rondônia, o excesso de chuvas causou estragos e mais de mil famílias de produtores da zona rural ficaram ilhadas. E eles não conseguem expoar a produção por falta de acesso. A criação de gado ganhou a companhia de peixes, açaí e mogno, na fazenda do Rogério, no município do Cantar, interior de Roraima. Para um pequeno produtor hoje, isso aqui é excelente. Se ele puder plantar açaí com banana, eu acho até melhor. Bom dia, eu sou a minha Emília, sou produtora rural. Vou ensinar vocês a fazerem uma galinha hoje. Porque a galinha de domingo, ela cai bem. E a gente já abre falando dessa chuva, muita chuva aqui em Rondônia. Os municípios da região da zona da mata foram bastante atingidos. Moradores ficaram sem pontes, sem condições de acessos e com dificuldades para escoar a produção. Outros perderam até animais. Algumas prefeituras decretaram situação de emergência e calamidade pública. A sequência de dias chuvosos na região da zona da mata, em Rondônia, causou estragos e isolamento da população. Na última semana, o interior do estado foi atingido por uma quantidade de chuva acima da média para esta época do ano. Segundo os especialistas em meteorologia, juntou o volume e a concentração em alguns municípios. E isso foi suficiente para os rios transbordarem. A cidade de Nova Braslândia do Oeste, que fica a 500 quilômetros da capital Porto Velho, foi uma das mais afetadas. O município tem cerca de 20 mil habitantes e a metade dos moradores vive na área rural. Segundo a prefeitura, 70% das estradas rurais estão intransitáveis e pelo menos 20 pontes foram arrancadas. Hoje nós temos várias linhas nossas que estão interditadas, nossos moradores estão ilhados. Nós temos aproximadamente, a nossa zona rural é muito populosa, nós devemos ter hoje uma mil famílias aproximadamente que hoje estão isoladas. E prejuízo financeiro a gente ainda está contabilizando, mas vai passar aí dos 4, 5 milhões para a gente recuperar novamente essas pontes, essas galerias, esses bueiros que foram danificados na nossa zona rural. Transtorno para os cafeicultores da região. É o caso da família da Ivonete Nedel, que está numa área que ficou sem acesso. Então a gente está encontrando muita dificuldade para tirar a produção, que já começou a colheita do café aqui no município, já tem vários produtores colhendo. Temos dificuldade de escoar a produção, dificuldade dos colhedores chegarem até as propriedades, da gente ir até um hospital, ir até a cidade fazer contra. Já estamos encontrando muita dificuldade, inclusive as aulas foram suspensas, porque o ônibus não estava conseguindo chegar com os alunos até a cidade. O meu filho mesmo já tem mais de semana que não ia mais à escola. Este outro produtor gravou o momento em que descobriu que um bezerro da propriedade morreu afogado. Outros animais estavam presos em uma ilha que se formou. Matou até o bezerro, tá? Esse bezerro aqui, ó, morreu na ilha aqui, ó, não conseguiu sair. Aí ficou aquele touro. Olha lá, ele está ilhado ainda, tá? A enchente aqui foi grande. Agora, com a água baixa, ele relembra o que passou, enquanto cuida do gado que sobreviveu à enchente. Estava dormindo, né? Eu levantei, estava aquele chuvão, aquela chuva muito grossa mesmo. O vizinho ali mesmo, a represa dele, já foi quase a metade embora, né? De acordo com o levantamento feito pela Defesa Civil Estadual, os estragos também atingiram os moradores de Alta Floresta do Oeste, que declarou o estado de calamidade pública. Já os municípios de Campo Novo e também de Nova Brasilândia estão em situação de emergência. Nessas cidades, as aulas estão suspensas até que as estradas sejam recuperadas. O povo da terra indígena Rio Branco está ilhado há quase uma semana. Segundo a Prefeitura de Alta Floresta do Oeste, mais de 15 famílias ficaram desalojadas. Na região, dezenas de pontes e bueiros romperam e cerca de 500 pessoas estão em áreas isoladas. Produtores estão enfrentando problemas com a colheita da produção agrícola, como os indígenas da aldeia Colorado, que tiveram a lavoura alagada. É possível andar a barco pela lavoura. Já iniciamos a colheita do café por aqui. É uma variedade de café precoce, chega mais cedo, T50. O Josimar iria iniciar a colheita de abóbora nesta semana, mas como ficou ilhado, ainda não há uma previsão para iniciar a remoção da safra. Estou com uma produção de abóbora capotear, já no ponto de ser colhida, e com a chuva que deu no nosso município, e fomos afetados com algumas pontes que rodou, e a minha produção de abóbora está aqui na lavoura. Posso adiar ela uns 10 dias aqui, mas já era para ter comércio saída esta semana. Estamos trabalhando. Na zona rural, hoje fizemos a correria, correndo o trecho, levantando pontos. São mais de 30 pontos interditados em nossas estradas vicinais. Então a gente pede compreensão a toda a população. As águas ainda, em muitas linhas, estão subindo ainda. Então muitos lugares aqui ainda em alta floresta, ainda isolado, devido a essa forte chuva aí. Daqui a pouco vamos falar sobre a liberação do embargo para exportação de carne bovina para a China, e sobre o projeto de integração que uniu madeira, açaí e piscicultura numa mesma área. O plantio consorciado é uma alternativa para produtores que buscam aproveitar melhor a propriedade de forma sustentável. Vamos mostrar agora uma fazenda que apostou no consórcio de açaí com o mogno africano e com um diferencial. O sistema usa a água da piscicultura para irrigar o plantio. A criação de gado ganhou a companhia de peixes, açaí e mogno na fazenda do Rogério, no município do Cantar, interior de Roraima. A propriedade tem 7 mil hectares. O produtor resolveu buscar formas para aproveitar ainda mais a fazenda e decidiu investir também no consórcio de plantações, uma forma de plantar mais de uma cultura no mesmo local e aproveitar benefícios para as duas plantas. Assim, o açaí e o mogno se desenvolvem juntos, nesta mesma área. Eu comecei porque a gente via falar muito sobre o mogno. Aí eu resolvi plantar. Tive no primeiro momento dificuldade para encontrar a muda. Consegui comprar 2.300 mudas. A metade do mogno senegalense e a metade do mogno ivorense. E plantei também 2.300 mudas de açaí. Então o que nós plantamos? Nós usamos uma entrefileira de 6 metros. Na mesma fileira foi plantado um pé de mogno, com 2,5 metros um pé de açaí, 2,5 metros um pé de mogno. Então o mogno entre ele ficou com 5 metros, o açaí entre ele também ficou com 5 metros, sendo que a distância de um açaí para um mogno de 2,5 metros. São 6 hectares irrigados, onde a gente extrai a água dos açudes da piscicultura. Nós, no primeiro momento, tivemos muita dificuldade por custo de manutenção. A alinhar é necessário para evitar concorrência entre o mogno e o açaí. Como pela absorção de nutrientes, por exemplo, até a posição da luz do sol foi considerada nessa plantação. Tivemos, porque se a gente não fizesse isso, a gente não ia aproveitar as linhas dentro. Para você usar o mesmo sistema de irrigação que você usa após sair para o mogno, não usar para o milho. Então você vê, nós colhíamos 3 safas de milho por ano. Então graças foi ao planejamento. Se ele não fosse planejado, de ser plantado, de acordo com a posição do sol, nós não íamos ter esse aproveitamento. A produção consociada serve não apenas para aproveitar melhor a fazenda. É uma alternativa de recurso financeiro contínuo. Enquanto o mogno ainda cresce, o açaí já dá frutos. A palmeira leva, em média, 3 anos para apresentar os primeiros cachos. A fazenda, no interior de Roraima, já faz colheita e comercializa para abatedores de açaí em Boa Vista, que tem grande o consumo da polpa da fruta. De 15 em 15 dias, tem uma parceria com o seu serra, açaí do serra. Ele vem aqui na fazenda, ele traz o pessoal dele, mais o meu pessoal, e a gente faz a coleta dos cachos que já estão bons. Porque se você prestar atenção, você tem cacho abrindo, você tem cacho com fruto, você tem cacho verde, você tem cacho preto e tem cacho cinza. Quando é o cinza é que ele está bom. E aqui também, se você prestar atenção, a gente está deixando 3 brotos do açaí, só 3 pés, para não deixar amontoar muita torceira, que daí não vai carregar. Então, segura com média. Como nós plantamos 2.300 pés, hoje aqui deve ter aproximadamente quase 6.000 pés, porque alguns ainda não estão com 3 filhos, vamos dizer, 3 brotos do açaí. Uma poupança verde. É assim que Rogério veio ao plantio de mogno. Essas árvores ficam prontas para comercialização em 10 anos, período em que elas atingem maturidade. A madeira do mogno é considerada nobre e tem comércio internacional. A única coisa que a gente ainda tem em dúvida é como é que vai ser a comercialização. Por isso, a gente tinha um projeto aqui de 21 hectares, fizemos 6 hectares, e estamos vendo, analisando, ver se realmente o mogno é o melhor. Se eu plantasse, por exemplo, um IP, um pau rainha, que hoje as madeireiras de Boa Vista, acredito que se for comercializar aqui em Boa Vista, essas madeiras seriam talvez até melhor que o mogno. A gestão dele é um valor alto. Então, vamos dizer, muita gente planta achando que vai ter esse retorno. Então, a gente não tem certeza. Então, a gente fez esse planejamento, plantou, estamos vendo como é que se comporta, é todo legalizado. Eu podia até vender para, tipo, reflorestamento, né? Mas aí a gente não faz isso, porque pode até mesmo a gente precisar. Apesar da expectativa de 10 anos de maturação, Rogério Calef acredita que pode ter resultados bem antes. Aqui são 10 anos, mas nós temos uns que já estão bem grossos, tem outros que estão mais finos. Então, eu não sei o motivo, porque eles foram plantados todos juntos. Então, pode ser que um aproveita melhor do que o outro, né? Então, se vocês prestarem atenção depois aqui, essa parte aqui é o mogno africano senegalense. Lá para cima é o mogno africano ivorense. São duas qualidades de mogno. Esse aqui, ele solta muito broto, ele exige muita poda, né? Aquele de lá já diminui a poda e ele dá mais linheiro, mais reto. Mas o que vem dar suporte para a gente, para dar manutenção aqui, é o açaí. Estamos aqui na área do mogno senegalense. A gente percebe que ele se reproduz muito bem, junto com a plantação de açaí. Tudo isso por conta de um sistema de irrigação altamente automatizado, que funciona das 6 horas da tarde até meia-noite, com um período de uma hora de cada irrigação. Nós temos um sistema de computador ali embaixo. Todo dia, 6 horas da tarde, ele aciona, ele molha 1 hectare cada hora. Como são 6 hectares, ele vai dar 6 horas à meia-noite molhando. Todo dia. Ele tem que jogar 120 milímetros de água por pé de açaí. Então, ele realmente, se não tiver, fica complicado. O cara tem que ter um sistema de irrigação para ter uma produção boa. Mas um detalhe chama a atenção. A água utilizada para irrigar a plantação vem dos tanques da criação de peixes. A piscicultura também é desenvolvida na fazenda. Hoje, são mais de 5 mil peixes. A principal espécie é o tambaqui, um dos peixes mais consumidos na Amazônia. Aqui são vários tanques. Todos eles, em média, de 2 hectares a 3 hectares. Mantém uma média de 4 a 6 mil peixes. E a gente sempre procura tirar com um peso médio de 3 quilos. Quando a gente faz a despesca, você vê que o terreno aqui, ele tem declínio. A gente despesca o primeiro açude, porque você tem que baixar a água dele para você conseguir limpar ele. Aí você tirou o peixe do primeiro açude, aí você vai despescar o segundo açude, mas você já fechou o monge lá para a água desse segundo açude que sair e ficar armazenado no próximo. Então, de acordo com que você for secando, você vai baixando a água. Quando nós chegarmos aqui, tem um, dois, três, no quarto açude, eu estou com esses três açudes aqui debaixo quase praticamente todos cheios, já pronto para colocar o peixe. Eu não perco tempo para esperar encher para mim e pôr o peixe. Com a escolha do plantio consorciado, o produtor quer alcançar uma produção mais sustentável e que isso seja exemplo para mais produtores. Para um pequeno produtor hoje, isso aqui é excelente. Se ele puder plantar açaí com banana, eu acho até melhor, porque se você prestar atenção aqui, o sombreamento que está dando, ele já está dificultando um pouco os cachos do açaí. Nós temos que adubar de seis em seis meses. Se for com a bananeira, quando ele está em um porte grande, ele não precisa mais de sombramento. Ele mesmo já vai ter o sombramento dele. Então, ele consegue fazer uma renda melhor. E a Thaís Nauara chega por aqui para contar mais dos destaques do Rondônia Rural lá no G1, hein? Bom dia, Nauara. Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia para quem nos acompanha agora pela manhã. O assunto da semana na internet foi a retomada da exportação da carne bovina produzida aqui no Brasil para a China. O país asiático é o maior comprador da carne produzida aqui em Rondônia, então o impacto econômico que o Estado sofreu com quase 30 dias de embargo foi grande. O bloqueio aconteceu depois que um caso de vaca louca foi identificado lá no Pará. Laboratórios internacionais identificaram que o caso de vaca louca era típico e foi resultado do envelhecimento natural do animal. Ou seja, na prática, isso significa que não havia risco de contaminação do rebanho. Na época, o presidente da Idaron chegou a dizer que Rondônia estava monitorando o caso. No dia do anúncio da retomada das exportações, o Ministério da Agricultura explicou que a decisão vale para animais abatidos a partir do dia 24 de março. E na última quinta-feira, o governo brasileiro liberou que novos frigoríficos exportem carne bovina ao mercado asiático. Com isso, o ministro da Agricultura disse que o país deve recuperar os prejuízos causados por esse embargo da China decidido no último mês. Frigoríficos de Rondônia, Espírito Santo e também do Paraná conseguiram um aval do governo chinês para exportar carne bovina para o país. Se você que nos assiste quiser entender como o bloqueio das exportações da carne afetaram a economia aqui de Rondônia, só acessar o G1 e conferir uma reportagem completinha sobre isso. Outra notícia que deu o que falar foi a manutenção da lei que obriga empresas e laticínios a informar o valor pago pelo litro do leite. Um pedido de alteração desse anúncio mensal havia sido feito pela Fiero por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, mas foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça aqui de Rondônia. Para a Assembleia Legislativa, a manutenção dessa lei garante transparência ao produtor rural sobre a política de preços do leite. Para entender melhor como que isso funciona, é só acessar a nossa página. Vale lembrar que Rondônia tem um dos menores preços pelo litro do leite praticados no país. Mudando de assunto, outono, a estação que acontece logo após o verão e vem logo antes do inverno começou oficialmente na última segunda-feira. Aqui em Rondônia, a estação chegou trazendo muita chuva e prejuízos para os moradores de Rondônia, principalmente das cidades do interior do estado. Se você quiser saber como fica o tempo nessa semana, só acessar o G1 e conferir as máximas e as mínimas e também a probabilidade de chuva. Para saber o que acontece no campo aqui em Rondônia, só acessar o G1. Tchau, Carol. Boa semana para você e para quem nos acompanha. Beijão. E logo depois do intervalo, tem receita da roça por aqui. Nós vamos convidar uma produtora rural para preparar uma galinha caipira. É num instante só, hein? Eu volto já. A culinária de hoje está bem especial porque a receita vem direto do campo. Nós convidamos uma produtora rural para ensinar a preparar uma galinha caipira. Olha que coisa boa. Acompanhe aí. Bom dia. Eu sou a Emília. Sou produtora rural. Vou ensinar vocês fazerem uma galinha hoje. Porque a galinha de domingo, ela cai bem. Música Os ingredientes são galinha caipira, média, alho, sal, menta do reino, cebola, colorau. A gente agora vai cortar ela. Música Gente, agora depois que eu cortei a galinha, a gente vai lavar o limão, com dois limões. Música Para tirar aquele cheirinho que a galinha tem. Música Agora no momento que já lavemos com o limão, a galinha a gente vai do tempero. É o alho, sal, a alimenta do reino e o vinagre. Música Não é muito vinagre não, viu? Porque senão ela vai ficar. Música Segundo passo, a cebola, alho, colorau. Música Agora tem que vamos refogar. Depois que a gente refogar isso aqui, é que a gente bota a galinha dentro. Porque a galinha é temperada em outra vasilha, separada. Com alho, sal, pimenta do reino e vinagre. Aí a segunda etapa que é alho, cebola, colorau e um pouquinho de óleo. Agora a gente vai refogar para poder botar a galinha dentro. Música Gente, agora depois que está refogado, bem refogado o alho, a gente vai ir com a galinha, viu? Vamos deixar agora ela refogar também. Música Agora a gente vai tampar e deixar ela refogar que ela vai secar água. Música Agora que a gente refogou a galinha, a gente vai botar água quente para cozinhar. Música Gente, a nossa galinha para cozinhar mais rápida, nós vamos poner na panela de pressão. Deixar por 5 minutos. Aí a gente tira para ver como está. Música Gente, a nossa galinha já finalizou, já troquei de panela. Agora a gente vai terminar com cheiro verde. Cebolinha e coentro. Música Música Fica no molhinho, não tem muita água, o molhinho só no molho. Música Pronto para servir. Música Hoje eu vou aproveitar meu domingo com minha galinha caitira e vocês. Música E lá na nossa página, no G1 Vondônia, você pode anotar direitinho todos os ingredientes e se quiser compartilhar o nosso conteúdo também, viu? Na semana que vem, a gente está aqui de volta com muito mais. Até lá! Música 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 Experimente Tica em Supremo e Seara. Casquinha sequinha e fininha como...